O Iguatu é uma equipe difícil, o Maracanã é uma equipe difícil. As equipes aqui estão se estruturando, né? O nosso próprio time ferroviário, uma das situações que eu fiquei aqui foi a reestruturação do clube para poder as coisas andarem, né? Não adianta você ter o pensamento de ir para a Série B com atitudes de Série D. Você tem que ter atitudes de Série B. Então as coisas têm que mudar, né? No meu entendimento é isso. Eu acho que quando você quer crescer, quando você realmente quer chegar e se equiparar com os times de referência, tem que ter organização. E as equipes, principalmente do Fortaleza, né? No ano passado, com o Campeonato Brasileiro que fez e a Sul-Americana, tivemos a oportunidade de disputar o semifinal contra o Fortaleza, né? Equipe muito bem organizada, taticamente. Então a gente vê, sim, realmente trabalho, ver organização, ver reestruturação. E essas duas equipes foram referências aqui no estado, na qual subiu o sarrafo, né?